É a baseadinha, não paga, não paga, não paga, não paga O futebol é o combustível que deixa a ladra pra nação Maconha, 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 maconha O futebol é o combustível que deixa a ladra pra nação Maconha, 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 maconha O futebol é o combustível que deixa a ladra pra nação Maconha, maconha, maconha O futebol é o combustível que deixa a ladra pra nação Maconha, maconha, maconha Maconha, maconha Música Obrigado.